Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esta é a nossa geração de conteúdos sobre a parte tributária. Aqui comigo está André Telles, consultor, advogado tributário, que já gravou inúmeros outros vídeos para a gente, lives, e o tema de hoje é um tema que interessa a você, porque se você é importador, exportador, vende produtos no mercado interno, está diretamente ligado a essa tributação e principalmente na importação e no mercado interno tem a famigerada substituição tributária, que eu acho um escárnio, um escárnio, mas a coisa está mudando e é sobre isso que a gente vai falar no conteúdo de hoje. Tudo bem, André? Tudo joia, Carlos, tudo bem, como você disse, substituição tributária é o maior absurdo que existe na legislação tributária brasileira, foi criada com o único intuito de facilitar a fiscalização, que para o contribuinte, sim, não traz nenhum benefício, nunca trouxe, e perguntando a carruagem, está com os dias contados. Pois é, essa era a pergunta já que ia te fazer, você respondeu um pedaço dela. Acertei. Não tem problema, mas eu fico imaginando um extraterrestre baixando aqui agora e escutando 20 minutos da nossa conversa, ele vai embora voado e diz nunca mais volto lá. O que é a substituição tributária, André, em termos técnicos, jurídicos e em termos práticos também? Bem resumidamente, substituição tributária é o seguinte, é quando tem previsão constitucional, legal, é legal sim, que há um tempo atrás discutiu muito isso, mas é você atribuir a uma pessoa a função de pagar o seu imposto. bem resumidamente é isso. Eu tenho as pessoas que, a gente conversou um tempo atrás sobre fato gerador, sobre contribuinte, base de cálculo, temos alguns conceitos para os ouvintes para entenderem bem o que está falando, e aí a substituição tributária é o seguinte, você escolhe uma pessoa que não é o contribuinte de fato, não é a pessoa que pratica aquele fato gerador, e ela vai ficar responsável por recolher o tributo daquela outra pessoa. Em suma, é isso. Por que isso? Para poder, é mais fácil cobrar de alguns do que de outros, né? Então. Uma vez eu li, não sei se a veracidade disse, que a tributação das bebidas alcoólicas está lá na boca da cervejaria, né? Passou ali, já está tributado. É, isso assim, eu vou falar porque é público isso, né? Isso foi uma herança da nossa cerveja Skin, né? Não sei se pode falar de patrocinador aqui, ou não estou falando. Não, mas um patrocínio da Skin Caió, então o problema foi ela, né? Mais ou menos, antigamente se fazia, a bebida faz parte da instituição tributária, na saída da fábrica você já antecipava os tributos, mas graças a um probleminha que teve de notas fiscais viajando mais de algumas vezes, há uns anos atrás, inclusive até que no Espírito Santo esse problema, botar a questão de torneio de vazão, medidor de vazão, né? Então quando sai da biqueira, a torneira, a cerveja, eles já medem logo o imposto ali e já é recolhido. E existem tipos de ST, de substância tributária? Qual a diferença? É, o que acontece? Nessa questão de você escolher outras pessoas para recolher os seus tributos, foram criados três sistemáticas. A substituição propriamente dita, né? É o que? É o que você deu o exemplo agora da cerveja. Eu vou lá, atribuo, fábrica, você vai recolher todo o ICMS proposto na cadeia. Ah, então peraí, peraí, peraí. O que eu vou pagar lá no boteco, quando eu estiver comprando ou no supermercado, não é o dono do supermercado ou o boteco quem recolhe, é lá na fábrica, é isso? Independente de quantas etapas tem nessa cadeia. Exatamente. Qual a conta que se faz? O procedimento normal, fábrica, fábrica, recolhe ICMS, distribuidor. Distribuidor, recolhe ICMS. Varejista. Varejista, recolhe ICMS, consumidor final. E às vezes tem mais alguns varejistas nesse meio, né? Tem a turma do Isopor, a turma do Bazinho. Ou ainda distribuidores locais, né? Isso. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, pô, é muito difícil fiscalizar todo mundo. Então eu vejo, faço uma pesquisa de mercado, mais ou menos, dei uma ideia de qual o preço que chega, mais ou menos, no final. Que deveria ser assim, mas não é, né? Na verdade, o governo pensa, ah, eu acho que esse valor, para mim, está bom. E ele fala, fábrica, recolhe o imposto sobre tanto. Você tem ideia? Um refrigerante, a fábrica vende por R$2,00. Vou chutar aqui R$2,00. O governo estipula que esse refrigerante vai ser vendido a R$12,00 no mercado. Isso é o valor de pauta que a gente, em outro vídeo, falou da gasolina, né? Que também tem ST, né? Isso. Ou isso, ou então às vezes eles atribuem percentuais, né? Que eles chamam de MVA. Bota X% em cima do valor e recolhe. E com isso, o ICMS de toda a cadeia, ele foi recolhido já. Então toda a operação, a partir dali, vai ser feito sem ICMS. Sem recolhimento. Uma margem de lucro arbitrada. Porque ninguém sabe se ela efetivamente acontece assim. Porque o mercado é livre, né? Eu vendo quando eu quiser. Isso, e daí começaram as outras discussões. Mas falando um pouquinho dos outros dois tipos também que acontecem, porque o contribuinte vai ficar meio confuso, né? Pô, ST não é só na fábrica ou só na importação, que paga e acabou? Não. Temos mais dois tipos. Temos um tipo chamado diferimento, que aí é o contrário. Em vez de quem recolhe ser o produto, o recolhimento fica lá na ponta final. A gente vê muito isso em exportações. E, geralmente, tem muito isso em agrícola, em agroindústria. Porque aí você já vai para a próxima etapa, o recolhimento do imposto. Na verdade, você olha na cadeia que é mais fácil você cobrar. Via de regra, a responsabilidade está com os industriais. Que é mais fácil, né? Cobrar do que produtores rurais ou de varejistas. E tem também uma que é antecipação. E é essa que causa mais confusão para o contribuinte. A gente importa pelo Espírito Santo, manda para São Paulo. Aí São Paulo fala, opa, quem comprou de você tem que antecipar o imposto. O cara não sabe se vai vender, não deu nem entrada no estabelecimento dele. Quando entrou no território, o pauísta, o carioca, o estado que tem a isso, ele vai chegar e vai ter que recolher. E tem um absurdo, às vezes, Carlos, de ter que ir à carreta parar no posto. O cara aí nasce faz daquele primeiro município de entrada, pagar a guia e voltar para continuar a viagem. Na antecipação. É um manicômio tributário, né? E quem decide qual produto que vai ser substituído? Porque a gente está falando do ICMS. A substituição tributária é para o ICMS. E a gente tem 27 unidades da federação. E eu compro num estado, mando para o outro. Quem decide o que vai ter? Qual produto que vai ter? Melhor dizendo. Essa expressão, gabinete das maldades, não é nova. Isso surgiu com o tributário. Tem uma coisa que eu chamo, brinco, de gabinete das maldades, que é o conselho de fazenda, o que faz. É a reunião em que representantes dos governos se juntam para buscar formas de ferrar mais o contribuinte. Como o conselho vai apertar? Ferrar é a palavra adequada. É isso aí. Não sei, desculpe o meu palavreado. Ferrar é o menor de todos que a gente ouve. É isso. Nunca veio uma decisão de conselho de fazenda para melhorar a vida do contribuinte. Sempre uma forma de eu apertar mais, cobrar melhor e garantir o meu imposto. Então, todo mês eles se reúnem, mês a mês, dois, dois meses, para buscar como eu consigo cobrar melhor, apertar melhor essa operação. E aí saem os famosos convênios, protocolos, etc. Então, nesses convênios, nessas reuniões com FAES, eles decidem o que vai ser ST e o que não vai ser ST. exclui, conclui, autoriza um estado ou outro a tirar, colocar, aderir ou não a essas decisões. Via convênio ou protocolo. E como é que eu faço para saber se o meu produto está enquadrado ou não? Já que são 27 e não é cartesiano, é matriz. Então, é um com outro, um com dois, dois com um. Como é que eu faço para saber? Tem aquela questão que hoje em dia, a pessoa que resolve vender em terra estadual, e quase todo comércio hoje é em terra estadual, praticamente. Você tem que seguir os regulamentos de cada estado. E você tem que observar a questão chamada de código, chamada de CEST, né? CEST, né? Mal falando. CEST. É aquele código que especifica qual é a sua situação tributária. E aí você pega aquele código e você vê qual tributo, etc. Pois é. Eu vou deixar aqui embaixo, se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar um link em que você... O convênio 52, se eu não me engano, é o que trata disso. E que lá tem... Quais alterações todas? E todas as alterações direto no CONFAIS. E que lá tem um link em que você pesquisa se o seu produto está ou não. Me chamaram a atenção disso aqui agora. e você vai precisar de uma... Na verdade, você pesquisa pelo CEST. Então, você tem um outro site em que você vincula a NCM pelo CEST. E com o CEST, você vai saber se está. Chamaram a atenção para mim agora sobre esse assunto. Eu vou deixar em algum canto aqui para você ver. Boa ideia. É isso aí. Isso é legal. NCM, você bate no CEST. O CEST, você vê qual a tributação incidente. Mas no CONFAIS tem. Mas também todos os regulamentos, sem exceção, eles trazem a lista, tá? Todos. Tem que ter, né? Todos tem que ter. Todos tem que ter. Pois é. Então, a gente já falou que CEST é esse código da situação tributária, que efetivamente diz como é que o nosso produto está enquadrado. E lembrando que aqui o nosso... assim, o nosso foco não é falar de pormenores técnicos, mas sim te falar de como é que você vive esse manicômio e como é que você sabe disso. Se você jogar no Google e agora o que é CEST, tem vários links para te explicar. Bem, como é que eu calculo, André, grosso modo, a substituição tributária? É, de forma resumida, né? O empresário fica ciente que tem um detalhe. Via de regra, a empresa fala o quê? O custo do produto dela, aquisição, imposto, incidente e tal, e apoia quanto ela vai vender. Quando envolve produto com substituição tributária, ele tem um detalhezinho a mais do que isso. Não, Zinho não, né, André? Zinho você está sendo simpático. Ele vai ver qual MVA que ele está sujeito. MVA, o que é? Margem de valor agregado. É o lucro arbitrário que o governo diz que você tem que colocar no seu produto, independente de você lucrá-lo ou não, né? Exatamente. Então, a rigor, você recolhe praticamente dois ICMS. Você tem que ver se está em ST. Dois ICMS. Você recolhe o seu normal, está tudo certinho, sua conta está certa. Mas você vai jogar um ST quando você vende para depender de onde você vai vender seu produto. E esse valor, Guiaça, não é você que define por quanto você vai vender. Você tem que ver o que o governo está pensando. Porque é depender da margem que ele coloque e ver a bíblia do seu negócio. Pois é. Então, a ST não pode ser, na hora que eu for faturar, ela tem que ser lá antes até de eu decidir comprar o produto. Exatamente. Por isso que é importantíssimo, Carlos, e você fala muito disso, né? O Brasil não é para amador, né, cara? Não. Nem resta terrestre. Isso. Então, se você quer importar, cara, primeiro passo, ah, eu olhei na internet, vi um produto bacana, não sei o quê, vou trazer. Primeiro passo, contrata uma consultoria, dá uma de japonês, perde o tempinho analisando o que você vai fazer para não ter surpresa. Tem muito cliente nosso que, pô, descobre produtos fantásticos, maravilhosos. Quando chega no porto, quer ver a bucha e fala, eu não consigo vender isso pelo preço que chegou, eu tenho que vender. André, a substituição tributária, então, eu pago mais imposto, né? Sempre. Não tem jeito. Isso aí é constatação baixa, você paga mais imposto. Eu estou pagando o ICMS do meu lado, que já é por dentro, então, um caso, por exemplo, de 25% de alíquota que já é alta, na prática, é 33%, porque ele é base de cálculo dele mesmo, e aí tudo bem, já fiz a minha obrigação, tenho uma obrigação acessória de emitir os documentos, e ainda tenho que recolher a substituição tributária para aquele estado de onde eu estou vendendo. Exatamente. Esse é um detalhe importante que muita gente esquece. Manda a mercadoria, esquece, tem que recolher a guiazinha do estado de lá antes. Está parado na fronteira, é multa, uma série de coisas. Exatamente. E aí, remédio de ar é muito mais caro ainda. Muito, muito mais caro. Está parado lá, a multa já está aplicada, porque já houve o fato gerador que você não cumpriu. Exatamente. E por que tem estados que estão saindo? No Espírito Santo, eu sei que cosméticos caíram os protocolos de ST, Rio Grande do Sul, caíram os protocolos de vinhos. Por que os estados estão largando esse negócio se era tão fácil para eles? O que aconteceu? Tem discussões antigas de instituição tributária, de mais de 20 anos. E aí, um pouco mais recente, o Supremo Tribunal chegou e decidiu que é o seguinte, ele chama de fato gerador presumido não realizado. Porque, apesar da presunção do que vai ser é possível, só que diferente do lucro presumido, que o lucro presumido até quando você não tem lucro que você paga, não é isso? Paga imposto de renda sobre lucro presumido que eu não tenho, sei lá. Isso. O ICMS na modalidade de substituição tributária não é assim. Ele só antecipa uma situação que provavelmente vai acontecer. só que quando ela não acontece, ele perdeu o seguinte, então tem que ir para a base real. Se eu não vendi por aqui, se eu peguei o refrigerante a dois e não vendi a dez, eu vendi a oito, eu paguei ICMS sobre dois a mais. Eu quero esse tiro de volta, esse é pagamento indevido. Enriquecimento ilícito do Estado. Roubo. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, com base nisso, os Estados estão no aperto. Hoje em dia, tem alguns bilhões na conta dos Estados que eles têm que devolver. Pois é. Então, na verdade, não é bondade do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e nada. Ele sabe que o problema vai vir e está começando a... Chapô, para não continuar... Aumentar o problema do que ele vai ter que gastar. Isso. Porque isso já está decidido. E é muito difícil, Carlos, assim... Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Então, essa decisão já está no Supremo Tribunal Federal, né? Já está? Não, já foi. Já foi a repercussão geral. Está até aqui anotado o número do recurso para que a turma está assistindo a gente que quer anotar. Deixa eu ver aqui. Enfim, anotei algum... A gente coloca aqui embaixo. A gente coloca aqui embaixo. Pronto, coloca lá o link no Supremo. Legal. Coloca aqui embaixo, já direto. Então, o que a gente conversou em outro vídeo sobre as teses tributárias, esse é um caso aí de que o Estado já está decidido, repercussão geral. Então, o que vai acontecer é o fim da substituição tributária? Provavelmente. O Supremo Tribunal... Achei aqui o número. No Supremo, foi recurso extraordinário 593849. 593849. Recurso extraordinário. em repercussão geral. Em repercussão geral. Em repercussão geral. Tem uma discussão disso. Agora é só pegar os processos e ir aproveitando. Caos ST, é o que eu falei no começo, acabei antecipando um pouco, mas assim, a gente vai... A tendência é acabar. Eles estão segurando ainda medicamento, automóveis, algumas coisas, combustíveis, porque é complicado, e tem a questão do monopólio em alguma das etapas da produção, mas a tendência é acabar porque viu que não funciona. Os Estados não têm que pagar essa conta. E não tem como conseguir mensurar de verdade o que vai acontecer na ponta. A não ser que a gente vivesse num momento de tabelamento de preços. Isso acho que no Brasil não vai acontecer tão cedo. Não cabe. O Sarney já mostrou que dá errado. A Argentina fez errado duas vezes, fez de novo agora. Não cabe tabelamento. até livre mercado e acabou. Vendo por quanto eu quiser. Então, a substituição tributária só funciona no tabelamento de preços. Não tem jeito. Se não for assim, não funciona porque é o livre comércio. Eu posso ter um posto de combustível que depende de minha gestão se eu tenha um custo menor que o teu. Exato. Eu posso ter um posto que minha família trabalhe, somos todos sócios. Não importa. Eu vendo por quanto eu quiser. Eu vendo por quanto eu quiser. E empresa no simples? Paga ICMS se ela for distribuidora? Porque a gente está falando aqui a substituição tributária em uma situação em que você é uma parte da cadeia. Não existe substituição... Antes disso, eu vou te fazer uma pergunta. Não existe substituição tributária se eu compro para consumo. Eu sou indústria e consumo. Não, não, não. Aí é você mesmo. Comprei uma máquina, vou botá-la no processo produtivo, pago ICMS, mas não tenho substituição tributária. Não, isso aí é ativabilizado, é outra história. No máximo, o que você fala aí é um outro absurdo que existe, é o famoso diferencial de alíquota. Mas aí é um... É, é outro caso. É outra conversa. É outra conversa. Empresa no simples paga a substituição tributária? Paga. Esse que é um absurdo. Empresa no simples paga a substituição tributária, ICMSCT, e paga a PIS e confins monofásico, que é aquilo que a gente fala. Por que ela paga? Vamos lá. O simples, eu já falei algumas coisas, postei algo sobre isso, a gente pode um dia, se quiser, falar muito sobre o simples. Por quê? Vamos no simples. O simples, ele aumentou bastante, né, a margem. Então, tem empresas que faturam significativos no simples. Volta e mês, estão ajustando setores que possam entrar no simples, quer dizer, bem restrito, está cada vez alargando mais. E o seguinte, o simples, ele é simples de pagar, mas não é mais barato. Já falamos isso em outros vídeos aqui, tem que fazer muita conta. Ele é simples, tem uma guia, mas não é mais barato. Isso, então vai ser, eu estou para te dizer que talvez 40% das empresas do simples estão pagando mais caro por estarem no simples. E isso é uma coisa que uma consultoria rápida de algumas horas te mostra, muito rápido. Vale a pena. o empresário faz essa conta todo ano. Vale a pena ficar no simples todo janeiro, ele tem que chegar e falar assim, quero fazer essa conta. Vale a pena estar no simples ou não, porque vai depender e vai perder dinheiro tomando prejuízo. Volto na questão do ICMSC tendo simples que a gente estava falando. Paga sim, porque, vou dar um exemplo. O simples, eu pego o que eu faturei, calculo uma líquida, essa líquida lá está incluída, ICMS, PIS e COFINS, impõe de renda, tudo e pago. Não importa se eu tive lucro, prejuízo, não importa se eu comprei, eu estou pagando. Aí eu vou vender refrigerantes. Vou dar um exemplo de mercado. Eu estou lá, comprei refrigerantes, comprei desodorante, comprei outras coisas, estou vendendo no mercado. Tudo isso foi recolhido na fábrica. O ICMSC foi recolhido nas fábricas. Só que quando eu vendo o simples, lá na frente, recolhe de novo. Ó, que escárnio. Então, o ST não vale para ele, ele passa a ser a primeira fase, então. Exatamente. E aí o que acontece? Mas isso é uma coisa que você consegue, é muito fácil prevenir. Como? Você tem que monitorar o SESC o tempo todo e as contabilidades tem que chegar e marcar. É um flag no sistema para ele poder não recolher, tirar esses produtos da base de cálculo. Não recolher. Então, tem que estar marcado. Quando eu vendi a cerveja, marca no sistema, aí essa cerveja não vai compor a base de cálculo do simples. Quando eu vendi... Não compõe do simples porque compõe da ST. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Então, é controle de processo interno. Controle de processo e como realmente, quando foi criado o simples, infelizmente, os colegas, os contadores, o mercado tendeu a diminuir a importância deles, porque acho que é simples, é fácil, é só mandar guia. Começou aquela produção em massa e aí eu percebo que muitas empresas não estão tendo esse cuidado de observar. consultoria de muitos mil reais que você está recebendo aqui no YouTube de graça pelo André. De graça, exatamente. É só tirá-lo... Não é tão simples assim, mas é ficar atento de tirar este produto que o SEST indica recolhimento de ST da base do DAS lá. É DAS, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece, Carlos? E aí recolhe dois tributos, o ST e o DAS. Na verdade, não. Ele continua recolhendo a guia só, só que quando essa guia vai, ela pega todo o seu faturamento. Tá. Na verdade, o que eu vou tirar, eu vou diminuir o faturamento daquilo que eu vendi que tem ST. Isso aí. Aí não vai recolher esse remédio sobre ele e não recolhe o piso golfinho monofásico sobre ele. É quando você calcula a sua guia, fica menor. André, é uma baita pancada, André. Não dá. Faça conta de um restaurante, cara. Pois é. De um bar. É tema que a gente falar num outro vídeo, cara. Temos num bar que vende muita cerveja, muita fregante. E é do simples, né? E outra coisa. Lá atrás não surgiu o simples e isso acabou acontecendo. O brasileiro é muito criativo. Então, qual o melhor planejamento tributário que existe é o quê? Não pagar imposto. Isso é embatido. O cara vai lá e não paga. Claro, né? Claro. O segundo melhor, as famílias no Brasil já são muito grandes, né? Então, a pessoa pega toda a família e bota um em nome de cada um. Ele tem um, mas pô, tem uma, o cachorro tem um, o gato, a avó, o avô, tudo no simples. E aí, ele vai controlando, faz uma marca só e vai vendendo. Inclusive, tem empresas gigantes, líderes de mercado no Brasil, em alguns setores, que são assim, são 10, 12, 14 empresas no simples. Que dão 40 milhões de faturamento por ano? É isso aí. É dinheiro para... E aí, o que acontece? Essas empresas, elas estão no simples, mas devem ser tratadas como empresas maiores, na observação, no cuidado tributário. É importante, vai dar essa olhada, se na cadeia estão tomando cuidado com o monofásico e com o ST, para não recolherem de novo. André, e se eu pagar ICMS a mais, eu consigo pedir restituição desse valor? Isso sim. Isso aí é simples. Se você não conseguir compensar no mês, você chama de conta corrente fiscal, o procedimento é muito parecido com o federal, só que o Estado é um pouco mais demorado, mas o conta corrente fiscal, quem faz débito e crédito, é muito simples. É só lançar os créditos, os débitos, vai sendo fiscalizado e vai aproveitando. Quem, no caso, acumula muito e não consegue aproveitar, tem que pedir restituição e aí é um processo, porque o Estado autoriza para algumas coisas, as outras não. O Estado também tem mecanismos, às vezes, de transferir crédito para terceiros. Então, pode ser que... O Espírito Santo, no começo dos anos 90, derrubou o governo do Estado, essa história. Exatamente. Volta e me derruba, porque é complicado. O que acontece? Está na lei, está prático. Se os Estados mantiverem o que... Seguir o que seria a lei complementar, o que seria a Constituição, esse volume não cresce e as coisas vão ser não feitas no dia a dia. Não sei por qual motivo os Estados inventam que, ah, eu não posso autorizar, não posso permitir esse acúmulo, não posso permitir essa transferência, porque vai quebrar essas conversas. E aí você cria dificuldade para vender facilidades. todas as vezes que o governo cria essas restrições todas, parecem os consultores ligados ao Estado. Para fazer, para fazer, etc. Para vir aqui as autorizações personalizadas que acontecem em muitos estados. E aí é o problema. Mas aí, geral, como ele diz que não pode autorizar, porque é muito dinheiro e por aí vai. Mas se for o dia a dia normal... Aqui bem perto teve um governador, outro também, que foi em cana por causa dessas coisas personalizadas, né? Exatamente. Continuam essas questões personalizadas. E eu consigo compensar ST com crédito acumulado de ICMS? Tipo, para exportação, eu consigo pagar o ST? Esse que é o ponto, Carlos. Você tem crédito acumulado de ICMS. Como é que funciona o ST? Você vai vender para outro Estado, eu recolho um pedaço do meu Estado e esse outro pedaço que eu estou recebendo é para outro Estado. Então, eu consigo a minha parte normal, eu uso os créditos que eu tenho. A ST, não. Você tem que recolher mesmo. É efeito caixa, não tem jeito. Uma solução. Vamos lá. Outra dica, a gente sempre dá dica aqui de graça. Nosso papel é esse. É entregar conteúdo de valor, que vale dinheiro. E é isso aí. Bater um papo do jeito que a gente faz, como está fazendo, né? A gente esquece um pouco a teoria e a doutrina. Exato. Como é que você está fazendo com os seus clientes? Analiso a cadeia produtiva dele, vejo a relevância dos mercados nos vários Estados e a gente abre filiais onde ele tem relevância. Isso é legal? Legal, normal. Estou capilarizando em preto, abrindo filiais em diversos Estados. Vou dar um exemplo. Estamos no Espírito Santo e o mercado do Nordeste é muito forte para mim. Eu quero vender muito para a Bahia. O que eu faço? Eu vou na Bahia e abro uma filial. na Bahia. E faço um pedido junto à Secretaria de Fazenda para eu ficar como contribuinte do Estado diferenciado e não ficar sujeito a antecipação do imposto para apurar no imposto normal. Eu vou vender daqui para o Espírito Santo para a Bahia como uma operação normal. Do Espírito Santo para a Bahia? Normal. Ok. Quando eu chegar lá vou pagar essa mercada vou dar entrada e vou pagar essa mercadoria na minha operação normal quando eu vender no dia 10 do CMS. E aí eu não tenho antecipação de nada. Faço aqui uma transferência entre empresas ou venda mesmo ambas são distribuidoras no Espírito Santo e lá joguei essa ST que eu ia pagar aqui eu jogo para lá mas só recolho quando eu vender porque se eu se não for assim a mercadoria no estoque eu já paguei. Se eu estiver transferindo ou vendendo para lá e é não contribuinte do imposto eu vou ter que pagar a ST mas como quem está lá é minha filial eu transfiro ela só recolho a interestadual mando 12 de crédito e aí vai. Isso é planejamento tributário? Exatamente. A gente faz bastante isso em vários estados isso é normal é legal problema nenhum você só está adequando sua atividade sua operação à legislação estadual você não está inventando nada não está mudando você está falando o seguinte olha é melhor eu ter um estabelecimento no outro estado para fazer as vendas internas do que chegar e ficar mandando daqui para outro estado que aí você foge da ST tudo isso é por quê? Porque a substituição tributária realmente é um empecilho na operação comercial interestadual e bota empecilho André obrigado por essa aula não sei nem quanto vale vale muita coisa exatamente o que a gente está fazendo aqui entregando conteúdo de valor para você que ficou aqui até agora no vídeo ou no podcast muito obrigado pela gentileza André tá bom um abraço até a próxima Carlos e você que ficou aqui até agora muito obrigado se ainda não é assinante do canal faça isso agora porque a gente quer levar essa informação muito mais é muito mais gente se você estiver vendo no YouTube se estiver ouvindo pelo podcast deixa aí o seu seu comentário alguns aplicativos permitem isso e assine esse podcast para você receber conteúdo toda semana no mais um forte abraço e até um próximo conteúdo até mais tchau